Fala galera, tudo certo? Aqui é o Nando, bem-vindo de volta a Project Zomboid. Bom, estamos quase terminando o nosso muro aqui. O problema é que ficamos sem machado para continuar cortando as árvores, para a gente continuar a nossa construção. Então vamos ter que ir para a cidade, lutar mais um pouco, procurar algumas ferramentas. Já vou ligar o carro aqui, para a gente não perder muito tempo. Vou tentar limpar aquele primeiro bairro ali mais próximo, em busca de ferramentas e também comidas. Eu comi algumas coisas aqui da floresta, o personagem está enjoado. Espero que ele não fique doente e acabe morrendo. Não é muito seguro a gente ficar comendo as coisas da floresta sem ter conhecimento do que é venenoso ou não. E eu preciso então encontrar também aquela revista de herbalista, para a gente saber o que a gente está consumindo. Então talvez eu vá lá na escola também, em busca dessas revistas, também pegar alguns livros de habilidade que eu estou precisando. Bom, já chegamos aqui. Aqui é um lugar que a gente já conseguiu apaziguar um pouco. É, não tanto na verdade. Vamos parar um pouco para frente aqui. Esse bairro aqui eu tenho que dar um dia de limpar, cara. Vamos limpar esse começo aqui. Vou dar uma olhada nessa casa, buscar alguma... Buscar comidas aqui nessa casa. Nossa, tem muito zumbi aqui, hein. Vamos tentar limpar aqui, cara. Bom, beleza, meu personagem não está mais enjoado. Eu já estou um pouco mais tranquilo. Vamos lá então. Ah, não é que a minha lança está durando um pouco mais agora? Isso é bom, hein. É isso. Vamos dar uma olhada aqui rápida, pegar os relógios. Hum, a faquinha de combate. Vamos pegar ela aqui também. Opa. Estou escutando passos. Beleza. Está vindo mais um ali, mas acho que dá tempo de a gente dar mais uma olhada aqui rapidinho. Lanterna, vamos pegar. Opa, toca. Vou pegar a toca para o frio, né, cara. Está vindo mais um aqui. Beleza. Mais um relógio. Bom, vamos lá procurar o que a gente precisa, cara. Principalmente machados. Bateria, chave inglesa, que tem bastante item de... Opa, silver tape é bom para a gente consertar nossas ferramentas. Maçarico, isso aqui eu vou vir buscar depois com o carro, né, quando a gente for fazer trabalho de metalúrgica, a gente passa ali. Por enquanto a gente está focando mais em carpintaria para construir nossa base. Então eu não vou levar muitas coisas desnecessárias agora, porque não tem nem onde guardar, né, cara. Então, vamos lá. Vamos limpar nessa casa aqui. Tem um melhante ali, pulou a janela, acho que ele está com medo. Volta aqui, fi. Oh, volta aí. Na moral. Aê. Boa. Mais um aqui. Quebrou minha lança. Nossa, tem bastante livro aqui. Beleza, vamos pegar essas comidas aqui, dar uma vasculhada na casa, tentar limpar esse bairro. Opa, que isso? Ah, pé de cabra. Pé de cabra é bom. Ixi, minha mochila está cheia já, cara. Woodcraft. Hum... Isso é bom. A gente já ganha mais um skillzinho de... De carpintaria. Acho que tem zumbi aqui em cima, hein, cara. Deixa eu ver. Opa, mochila descalada. Beleza. Rifle de caça, munição. Vou fazer o seguinte, vou pegar essa mochila aqui, vamos equipar ela aqui. E encher de tralhas. Vamos encher aqui, já vamos pegar esse rifle e jogar aqui dentro também. Tem um zumbi aqui dentro, cara. É um só? Fica no chão, rapaz. É, é um só. Caraca, da onde saiu esse zumbi, maluco? Ele subiu a escada, mano. Que susto. Está tudo fechado aqui em cima. Que vacilão. Quase fui. Opa, mais armas. Vamos jogar aqui. Isso aqui também. Vamos jogar para a mochilinha aqui. Está um pesado, hein, cara. Vou levar essa mochila lá para o carro. Só deixa eu terminar aqui de olhar esses quartos. Olhar com cuidado, bicho. Quase morri. Beleza. Vamos correr lá para o carro. Está um mega pesado. Mais um meliante aqui. Sai fora. Sai fora. Empurrar com a mão só é meio tenso, hein. Beleza. Vou levar esse chapéuzinho para mim. Corre. Tem um zumbi perto. Já vamos jogar algumas coisas aqui para dentro. Apesar de que... Esse porta-mala não cabe nada, cara. Já está cheio, já praticamente. Não cabe mais nada. Complicada a situação. Bom, essa primeira casa não tem nada. Essa aqui a gente já olhou. Vamos agora partir... Nossa, olha ali. Olha, tem um tiozinho com uma maleta ali. É uma impressão minha. Que diacho é aquilo? Uma maleta, né. Vou pegar aquela maleta lá para a gente guardar coisas. Vamos nessa. Oba. Essa casa aqui eu lembro que eu já olhei. Se não me engano, eu só não olhei a garagem. Ah, não. Na verdade, a garagem é onde tem um girador. Ah, para lá. Miséra, sai. Beleza. Bom, vamos gastar essas lances aqui. Tem bastante. Fica aí. Vixe, veio tudo de uma vez. Não, pelo menos atrás não tem ninguém. A gente consegue se concentrar aqui na batalha. Na linha de frente, né. Sai. Tiozinho da maleta. Ah, eu gostei do chapeuzinho de palha dele. Quero também. Ai. Sai para lá. Mais um vindo ali. Um poliça. Ai, meu Deus. Sai. 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 Beleza. Beleza. Joga para o chão aqui. Beleza. Quebrou. Largar para o chão. É bom que a gente já vai livrando espaço no nosso inventário, né, cara. Na olhada nessa casa aqui, a gente encontra ferramentas. Opa. Ah, essa aqui eu já tenho. Revista automotiva popular. Na verdade, eu sou mecânico, né, então não preciso aprender, mas eu vou levar. Por que não? Eu preciso achar a revista de modelos esportivos, né, que eu ainda não sei arrumar. Mais um vindo ali. Reloginhos. Ah, para lá, miséria. Beleza. Isso aí, fica no chão. Fica no chão. Fica no chão. Ah, eu estou ficando bom nesse negócio de lança aqui, hein. Isso porque eu nem sou muito fã dessa arma. Mas no começo é que ela ajuda bastante, cara. Vou pegar todos os relógios. Ó, esses radinhos aqui também são bons para desmontar, hein. Bom, vou fazer o seguinte. Como eu estou muito cheio aqui, cara, não está muito favorável para mim ficar luteando, eu vou olhar só as garagens aqui dessas casas para, em busca de machado, né, para a gente continuar cortando as árvores lá, para construir a nossa base. E depois eu vou procurar um carro maior, que dê para a gente lutear aí, mais tranquilo, porque a vanzinha lá está lotada, a Kombi que eu peguei também está lotada já de lute. Então eu preciso de outro carro grande. Aqui tem um segundo gerador que eu tinha achado. Tem bastante coisa de metalúrgica nessas garagens, né, mas eu queria... Eu queria machado, cara. Quebrou outra lança. Fica aí. Oxe, tô cansado já. Vamos largar. Vamos dar uma olhada aqui. Uma moto interessante. Gostei já. Quero essa moto. Mas não agora. Oxe, 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 oxe. Eu nem fiz barulho. Vocês estão me tirando mesmo. Tô cansado e com sono. Não é uma boa ideia ficar lutando aqui agora. Correr ali naquela garagem. Porque o foco hoje é procurar ferramentas. Luva de box. Revistinha para aprender a dançar. É isso mesmo? Maraschino. Depois eu pego isso aí, cara. Interessante, interessante. Quadriciclo. O quadriciclo, ele não tem muita carga, né. O que mais que tem aqui para cima? Tá, mas eu tô com muito sono e muito cansado. Eu vou voltar para casa, guardar essas tralhas aqui. E aí amanhã a gente sai para procurar um carro grande, cara. Carro grande e bom, né. Que a gente consiga... Lootear bastante coisa... Em pouco tempo. Eu preciso achar ferramentas. Nós achamos um machado aqui. Vamos dar o fora. Tô muito cansado. E amanhã a gente continuou os trabalhos. Eu tava querendo ir lá na escola. Já aproveitava e pegava bastante livros... Livros de habilidades que a gente vai precisar. Principalmente de carpintaria, de mecânica, metalúrgica. Que eu não tenho nenhum desses livros. Bom, guardei tudo aqui. Vamos dar uma descansada. Se eu não me engano... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu trouxe manteiga de amendoim, né. Isso é muito bom para a gente colocar nas armadilhas de caixa. Porque, se eu não me engano, com a manteiga de amendoim a gente consegue caçar esquilos na floresta. Dá bastante carne. Isso é muito bom. Deixa eu dar uma olhada aqui nessas armadilhas que eu coloquei aqui de pássaro. Pra enquanto não tem nada. Deixa eu ver se eu consigo arrumar pelo menos um pouco o nosso machado aqui. Eu queria pelo menos terminar o muro de troncos. Tem que ficar um pouco mais de boa. O que é melhor para arrumar ele? Cola de madeira que eu trouxe aqui. Eu trouxe uma só também. Nem sei se vai dar. Opa. Beleza. Acabou já. Foi uma arrumada só. Olha o Silver Tape. Beleza. Machadinho foi arrumado 13 vezes. Tá bem gasto já. Vamos guardar ele aqui. Amanhã a gente continua os trabalhos. Eu quero achar um outro carro. Também dá uma olhada lá na escola pra gente conseguir alguns livros de habilidade. Vou precisar de carpintaria level 3. Que eu já estou quase o pano pro level 4. Agricultura, culinária, primeiros socorros, costura level 1. Mecânica level 2 também eu preciso. Pescaria, coleta, enfim. O que a gente conseguir, a gente traz. Vamos dormir aqui na barraquinha então, né? Dar aquela descansada. Amanhã a gente segue pra escola. Beleza. Acordamos num horário bom. 5h30 da manhã. Vamos comer alguma coisa aqui antes de sair. Ah, eu tô com essa lata de atum aqui. Já vou mandar ela mesmo. Coitado. Tá cheio de sangue. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pra gente ver o trajeto. Beleza. Então, a escola tá bem aqui. Eu não vim aqui ainda. Vai tá cheio de zumbi, bicho. Bom, é só vim reto então. A gente dá uma olhada. Não tiver muito lotado na rua. A gente consegue descer e entrar dentro da escola. Meio de boas. Esse carro aqui, ele já tá... Eita, bichiga. Esse carro aqui já tá querendo quebrar. Ainda bato ele ainda. Se eu achar um carro melhor, eu vou abandonar esse aqui. Acho que ele já deu o que tinha que dar. Tá acabando a gasolina. Tá chegando zumbi perto do campamento, cara. Quanto mais a gente fica na trajetória de ir pra lá e pra cá, vai chegando zumbi. Inclusive, deixa eu ver isso aqui. Parece que ele tá com uma faca. Ah, é uma faca de pão. Achei que era um machete, alguma coisa assim. Uma coisa mais interessante. A faca de pão. Faca de pão eu quero. Nem pá, que a gente fica com o acampamento mais safe. Beleza, partiu escola. Vamos aproveitar aí pra esses lugares mais lotados. Enquanto a gente tá no começo. Aqui não tem tanto zumbi ainda, né? Eles vão aparecendo conforme os dias vão passando. Acho que depois de um mês é quando atinge a quantidade máxima de zumbis aqui na cidade. No mapa todo, né? Na verdade. Olha, tem uma van ali, cara. Carro de polícia. Muitos zumbis na rua. Já passei escola? Não, né? Acho que é mais pra frente. A escola é aqui, ó. Vamos entrar aqui. A escola é aqui mesmo. Parece que tá meio de boa. Deixa eu entrar no estacionamento. A gente ia dar uma besoiada. Mentira! Um caminhão do exército, mano. Nossa, é ele mesmo, filho. Não acredito. Acredito, não. Primeira vez que eu acho esse caminhão aqui. Sai fora. Esse caminhão é meu. Ah, quebrou minha lança. Merda. Fica no chão. Fica... Não levanta, não. Deserave. Vou pegar essa faca aqui. Ixi. Ixi. De onde tá vindo? Caramba. Vai ser difícil conseguir esse caminhão, hein? Mas vai ser muito útil. Nossa, eu vou conseguir lutear muito com ele, cara. Nossa, ele vai ajudar. Vai ajudar pra caralho. Sai fora. Eu tenho outra lança aqui. Não sei por que eu tô marcando aqui, ó. Vamos pegar essa outra lança aqui, que é a última. Larga essa. Mais um. Mas vamos ficar lá perto do caminhão. Vamos ficar chamando o zumbi de longe. Ah, eles tão vindo dali, ó. Pulando por ali. Caramba, viu? Corre. Vamos dar uma olhada aqui nesse caminhão. Nossa, abre até o capu, mano. Aí sim. Motor em 43%. O resto aparentemente bom. Tá faltando algumas coisas aqui. Mas esse aqui a gente adiciona depois, né? Que eu acho que é a armadura das portas. Dá pra personalizar algumas coisas do caminhão. Beleza. 435 HP. Vamos ver quanto que ele tem de capacidade. 655. Maravilha. Ah, tem um galão de gasolina aqui. Já vamos tirar o restinho de gasolina desse aqui. Se eu não tiver chave, a gente consegue fazer ligação direta. Então tá de boa. Nossa, mano. Que achado bom, hein, cara. Nossa, isso aqui vai ajudar, tipo, muito. Só que pelo que eu tô vendo aqui, eu vou ter que lutear mais gasolina também. Cara, com esse caminhão aqui, a gente consegue lutear a cidade inteira. Você tá doido, velho. Nossa, vai rachar demais isso aqui, mano. Vou guardar aqui. Vamos pegar as coisas que estão nesse carro aqui. Largar ele aí, velho. Ajudou bastante no começo, mas agora ele tá... Meio defasado já, coitado. E nem tem como comparar um carro desse com um caminhão do exército, né, bicho? Vamos cair pra dentro aqui. Achar a biblioteca. Ver se eu acho alguns... Livros úteis. Então, meliante ele já. Um ali. Outro aqui. Nossa, mochilas colares aqui tem muito, né, cara? Opa, já achei a biblioteca. Nossa, hoje o negócio tá dando tudo certo. Ixi, nem tanto. Nossa, mano. Vou pegar tudo que é level 1 aqui que a gente precisa. Medicina é level 1. Bom, beleza. Vou até tirar esse vidro aqui. Ai, meu Deus. Apareceu um zumbi aqui na janela. Na hora que eu ia tirar os cacos de vidro da janela. Que susto, velho. Tô levando os... Esses zumbis tão ficando cada vez mais ligeiro, hein, mano. Tem um meliante ali. Vamos voltar pro nosso caminhão. E agora sim a gente tem algumas coisas pra trabalhar. Apesar de que eu não achei o que eu queria, que era um machado novo. Mas pelo menos a gente tem um caminhão que dá pra lutear. Cara, a cidade toda com ele. Cabe 600 quilos, mano. A gente vai limpar os bairros muito mais rápido com esse caminhão. Nossa, eu vou muito arrumar ele inteiro, velho. Que isso? Óculos de sol? Óculos de sol. Vamos vestir. Por que não? Seguinte, então. Oh, fi. Agora sim, cara. Onde é que é o posto de gasolina? Não lembro. Bom, a missão do posto de gasolina vai ficar pra outro dia. Vamos voltar pra casa. E eu vou fazer o seguinte. Como a gente tá com o caminhão aqui. Ah, mano. Eu vou dar uma fuçada nessa viatura aqui, velho. Vai que tem munição. Vou dar uma fuçada nela meio rápida. Antes que os zumbis cheguem, né? Por causa do barulho do caminhão. Trancado. Vai rápido, 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 rápido. Pistola. Aqui a caixa de munição. Boa. A radinha pra desmontar. Pega também. Vai, vai, vai. Corre. Vamos ver o porta-mala. Tá chegando o zumbi. Munição. Não, pega, 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 pega. Corre, corre, corre. Ficou mais coisa lá, mas não deu pra pegar agora. Depois a gente pega. Consegui pegar a munição pelo menos, tá bom? Nossa, velho. Não acredito que eu achei esse caminhão aqui. Nossa, ele vai ajudar demais, demais, demais. Onde é que eu desço? Ah, tá. Fiz o seguinte aqui, então. Esse bairro aqui, que é o que a gente vai limpar primeiro. Agora que a gente tá com o caminhão. Vou até manobrar ele aqui. Tô afim de dar um tiro aqui, cara. Pra gente ver quantos zumbis que vai ter aqui nesse bairro aqui ainda. Adiantar aqui. Nossa, eu tô muito lotado, né, velho? Beleza. Bom, os zumbis tão vindo. Mas acho que dá tempo de a gente guardar algumas coisas aqui. Ó, essa arma. Isso aqui, isso aqui. Joga tudo. Vai, 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 vai. Rápido, 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 rápido. Bem rápido. Muito rápido. Então vem. Vou sentar o arço aqui agora. Vamos chamar esse bairro pra treta. Ver se consigo dar uma limpada aqui. Aí no próximo dia que a gente vier aqui, cara, com o caminhão. Eu vou limpar todas essas casas. A gente vai conseguir lutear tudo. Dá pra levar os dois geradores de uma vez. Levar todas aquelas bolsas ali. Nossa, mano. Muito bom, velho. Não tô acreditando ainda. Vem, filho. Vem, 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 vem. Pode vir. Vem. Vem, vem, vem. O bairro parece que tá apaziguado, hein. Apaziguamos o bairro aqui, maluco. Aí sim. Vamos recarregar nossos carregadores. Vamos ir até o final da rua. Se não me engano, ali em cima é o bar. Eu vou vir buscar depois aquele quadriciclo. Ele também é muito bom pra gente lutear. Vou aproveitar e dar até uma olhada nessa moto aqui, ó. Nossa, a primeira moto. Maravilha. Vai, cadê os zumbis que estavam aqui aquela hora? Tinha um monte aqui, bicho. Agora que eu tô com sangue no zóio aqui não aparece nenhum. Tem chave? Não tem chave. Não tem problema. A gente faz ligação direta. Não tem nenhuma chave aqui no chão, aparentemente. É, tá sem gasolina. É, atira no pneu. Os dois pneus, na verdade, que estão bem ruins. É, na verdade... Tá uma moto bem mais ou menos, viu. Bem mais ou menos. Vamos andando já, ó. Cadê? 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 Aqui. Mandando e recarregando já os pentes. Cadê? 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 Tchau. É, deu uma limpadinha boa hoje, hein, cara. O dia rendeu, rendeu demais, rendeu bonito. Vou pegar a gasolina dessa van preta. Tinha bastante, hein. Acho que vou encher meu galãozinho. Vambora. Bom, próximo dia que a gente vem aqui, é só parar o caminhão aqui no meio, limpar todas as casas, pegar os geradores, pegar todas as ferramentas. E se sobrar espaço, a gente vai luteando ali pra cima, que se eu não me engano é onde que tem um bar, né. A gente consegue pegar bastante coisa lá também. Já vamos mandar pro tanque aqui do brabo. Cara, esse caminhão aqui, eu tenho que cuidar dele com a minha vida. Eu não sei se eu consigo achar outro desse não, velho. Eu tenho esse mod aqui, em um save meu, que eu jogo aí off. E eu não achei esse caminhão ainda, cara. Opa. Fica aí. Off, tô ficando bom, hein. Um tiro só. Nossa, que caminhão brabo, mano. Você é doido. Ó, deixei a porta de trás aberta. Nossa, velho. Olha só. Olha o tamanho desse bicho, velho. Ó, que da hora, mano. O barulho desse caminhão, mano. Bom, então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Conseguimos aí algumas coisas a mais. Um caminhão, cara. Conseguimos arrumar um pouco as nossas ferramentas. Vou terminar de construir o muro aqui. E aí, no próximo episódio, a gente vai começar a construir. Provavelmente eu vou fazer um depósito na parte de baixo. Eu quero conseguir skill suficiente pra construir escada. Porque a casa principal do personagem, no caso, vai ser no andar de cima. Pra gente ter mais segurança, né. E a gente vai dar sequência na construção da base no próximo episódio. Hoje rendeu demais, cara. Já limpamos o primeiro bairro. Pelo menos em questão de zumbis. Tá bem mais de boa. A gente consegue lutear lá com mais segurança agora. Nossa, minha garrafa de água tá vazia. Podia ter pegado água, hein. Bom, mas eu vou ficando por aqui, galera. Tamo junto, então. Até o próximo vídeo aí. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri